Paixão por bolsas somadas com a arte do artesanato, um trabalho de aula que virou profissão. Conheça agora o trabalho desenvolvido pela acadêmica do curso de moda aqui da Fevale, Lisandra Andrade. Sempre envolvida com artesanato e trabalhos manuais, a administradora resolveu abandonar a profissão e se jogar no mundo da moda. Após a cadeira de costura, nasceu a bolsa que deu início à nova fase profissional. Eu resolvi fazer, quando chegou a cadeira de costura, eu comecei a fazer mais de tecido. Antes disso eu já fazia para mim, assim, de tecido, que eu sempre gostei de bolsa, mas de tecido eu nunca usei muita bolsa de couro, assim. E aí eu comecei a fazer e as pessoas começaram a pedir e depois na cadeira de costura eu fiz um dos trabalhos, uma das provas, era uma bolsa. E aí eu fiz a bolsa, a professora adorou. A tal bolsa, feita como trabalho de aula, despertou interesse nas pessoas. Que começaram a encomendar o acessório. Comecei a sair com a bolsa e as pessoas começaram a me perguntar onde é que eu vendia e tal. E eu ainda não vendia, porque eu só tinha a minha bolsa. E aí eu comecei a fazer por encomenda. As bolsas personalizadas são feitas de tecido e manualmente pela estudante. Que tem o cuidado de não repetir a mesma estampa. Não faço igual, assim, eu tento mudar o forro, por exemplo, elas queriam de jeans. Eu posso até fazer várias jeans, mas eu tento fazer forros diferentes, materiais diferentes, para dar uma mudada, assim, para não ficar tudo igual e padronizado, já que é sob encomenda. Então eu tento fazer sempre coisas diferentes. A inspiração para a criação das bolsas vem do cotidiano, do dia a dia e de um dos lugares que a jovem mais frequenta. Eu gosto muito, muito mesmo de ir em loja de tecidos, variadas, assim. Eu visito aqui as de Novo Hamburgo, vou nas de Porto Alegre, porque eu moro lá. Então eu estou sempre na famosa lá, Pinto Bandeira e Senhor dos Passos, sempre vendo tudo que é tecido, coisa diferente. Sempre eu vejo, ah, isso aqui pode virar uma bolsa. E também na rua, né? A gente vê muita coisa legal, assim, na rua. Eu já vi várias, assim, até nas feiras aqui na Fevalha, eu já vi gente que faz com embalagem de comida para cachorro, de ração, né? Com coisas recicladas. Eu acho bem legal. Então vem de tudo, assim. Mas, basicamente, eu gosto de trabalhar com tecido, então eu vou muito em loja de tecido. As bolsas são vendidas no blog elisandrandade.blogspot.com Entra lá, confere o modelo que você mais gostou.